Vai receber duas ligações agora nos próximos sete dias que vão te fazer dar pulos de alegria dentro da tua casa. Escuta, pelo amor de Deus, eu tô arrepiado com essa revelação. Hoje é dia primeiro de agosto, terça-feira, data que Deus fala contigo. Preste atenção, essa revelação não parou por acaso na tua faiu, é Deus querendo se revelar pra você. Fica comigo que eu vou te falar quais são as pessoas que vão duas ligações que você vai receber duas pessoas importantes que farão você dar pulos de alegria, pois um novo tempo de Deus alcança. É forte, é muito forte. Se não tem fé, eu te respeito, pode sair desse conteúdo, mas se tem fé, saiba que contigo Deus vai falar. E a tua vida Deus vai mudar. Já digite teu nome que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família. Siga pra revelações de Deus todos os dias, dê o coração pra fortalecer e o mínimo pra impulsionar no engajamento. Duas ligações vão chegar no teu telefone, escuta, pelo amor de Deus. Eu vejo a primeira ligação acontecendo dentre os três primeiros dias, hoje é dia primeiro. Então até o dia 4 de agosto a primeira ligação acontece. E a segunda ligação acontece até o dia 8 de agosto. É muito forte, eu tô arrepiado. A primeira ligação que eu vejo é um telefonema de uma pessoa jurídica, um advogado. Um advogado estará ligando pra você, comunicando que o teu processo, ó glória, que aquilo que tava bloqueado na justiça, escuta que eu tô arrepiado. Eu vejo um trâmite, um processo seu bloqueado. Há algo, Deus não me revela se é aposentadoria, se é indenização, se é benefício, mas há um valor que corre na justiça, corre em segredo pela justiça e tava bloqueado. E eu vejo Deus desbloqueando. Esse advogado que tá cuidando desse processo pra você, te ligando, pra te confirmar que a causa foi vencida e você vai, ó glória, aleluia, vai cair na tua mão, tá? Não se preocupa, descansa teu coração que essa quantia cai na tua mão com correção monetária e com juros. Mas eu vejo também a segunda ligação, a agência do banco. A agência do banco vai te ligar. Eu vejo você sendo chamado, como se fosse convocado pra essa agência, pra nessa agência você assinar os papéis que te dão acesso, que fazem de você o detentor desse valor financeiro, é um valor alto, um valor muito alto. E eu vejo você assim, sendo contemplado com esse recurso financeiro. Você indo até a agência bancária, você assinando, ó glória, esses papéis e o nome do Senhor sendo glorificado. Deus tá te dizendo, tenha sabedoria, filha. Tenha sabedoria, filho, pra administrar a bênção financeira que eu tô depositando na tua mão. Porque é o início de uma nova etapa, de um novo cenário, de uma nova fase na tua vida e o meu nome será glorificado. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo, porque milagre não se explica, milagre se vive e será muito grande, mas muito grande mesmo. Aquilo que Deus fará sobre a tua vida. Então, nesses próximos sete dias, nessa próxima semana, hoje é dia 1º de agosto, até o dia 8 de agosto você vai receber duas ligações que te farão chorar e dar pulos de alegria. Primeiro, o advogado te comunicando que o processo que tava bloqueado foi liberado e o nome do Senhor vai ser glorificado. E o segundo, é uma agência bancária que vai ser a receptora, que vai receber esse dinheiro te comunicando que o dinheiro tá lá. Você precisa ir assinar pra receber, tomar posse, ser o detentor desse valor, diz o Senhor.